Não, me pegou! Eu vou até sofrer com o teu amor Você está imitando a voz dela! Vamos começar o vlog com isso! Bom dia família! Estamos caminhando pela Avenida Paulista E por que estamos aqui? Porque é muito legal Porque é muito legal Porque essa é a mais grande avenida em São Paulo E então pensamos ir para uma caminhada Eu tenho a minha roupa de roupa Então eu posso cobrir meu cabelo 48 horas com essa caminhada É quase enough tempo, certo? Estamos caminhando a Avenida Paulista Vamos encontrar com seu irmão e seu parceiro Vamos ter uma receita e vamos voltar e explorar mais Vamos lá! 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 A Avenida Paulista Amanda vai dançar Faró? Faró Faró Como se chama? Faró Para caminhar Essa aqui está aberta Só aquela que fecha Ok Vamos lá! Ok, essa rua não foi fechada Não foi fechada Vamos lá na frente da rua Então, estamos caminhando a Avenida Augusta Essa área é conhecida como um mais liberal, aberto Mais alternativa Muito amigável É realmente legal Não é realmente legal Não se vim aqui Eu vou vir aqui Seja com uma caminhada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Michele é a ver Seja com a gente Viva Marinha 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.